Casquinha! O que é mesmo com o Casquinha? Iupi! Vídeo novo! Ihuuu! Legal! Ai, ai! Onde desce? Chega o relógio, hein? Ah, tá aqui sua belezinha! Deixa eu colocar essa belezinha no meu pulso. E... Uai! Espera aí! Isso é o que eu tô pensando? Eu já sei que maravilha é essa! Isso quando eu aperto o botão... Oh, não posso apertar não! Ele causa o pause! 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 Eu estou feito! Temos que testar com alguém. Quem vai ser a nossa primeira pessoa que vai receber o pause? Vocês não, vocês não. Já sei! O Lucas! Ah! Vamos caçar ele, hein? O quê? Espera aí! Mas como eu vou dar pause no cara dormindo? O cara já tá dormindo! Mas, peraí, se eu mexer nele, ele vai acordar? Dale, gente, vamos lá! Espera aí! O que eu vou dar é isso? Pause! Agora eu volto um gato... Vai lá, cara! Sobra lá! Foge! Foge! E eu coloco esse gato de mentira ali! Vai! Tem que ir caesco de belúcia! Deixa eu me esconder ali! E agora é... E... Play! Ai... Casquinha! Casquinha? Casquinha! O que fez com o Casquinha? Casquinha! Cadê o Casquinha? Cadê ele? Cadê o Casquinha? O que eu fiz com ele? Pelo menos eu não vou ter que ficar gastando dinheiro com água, ração, petisco e brinquedo que ele nunca nem brincou, né? Mas enfim! Cadê o Casquinha? Casquinha, cadê você? Oh meu Deus do céu! Pera! Eu tenho uma ideia! Eu vou fazer o Casquinha virar o Casquinha normal de volta! O original! Vamo lá! Vamo lá! Casquinha! Agora você vai voltar ao normal como você era antes! Achei! Aqui, gira, gira! Eu não sei se esse ratinho aqui não vale de nada ou o Casquinha que não quer brincar! Eu vou ter que avisar meu pai do que acabou de acontecer! Cara, essas experiências nunca dá certo! Ah, eu vou voltar com a minha atenção pro Lucas! Eu acho que eu vou subir lá em cima pra saber se ele conseguiu adivinhar que o Casquinha lá é o Casquinha de Pelúcia! Entendeu? Vamo lá! Ele tá descendo esses caras! Ele tá descendo esses caras! Eu tenho que fazer mais um com ele! Aqui! Ele tá vindo aí, galera! Essa brincadeira é muito boa! Ele nunca vai adivinhar que é eu que tô fazendo isso com ele! Pssst! Pssst! Ué! Meu pai não tinha que estar aqui! Ele sempre faz churrasco! Todo dia! Deve ficar por aqui! Ele não tá nem no banheiro! Deve estar lá pro lado da piscina! Pause! A pruma, a pruma, deixa eu pegar um, oh, oh, esse cara, que difícil fazer pause com ele pra ter que arrastar ele, aqui, olha, aqui, aqui, que difícil, que difícil, assim, assim, olha, fica quietinho aí, ele tava correndo pra frente, então, aí, fica aí, bum, e, e, play! O que é isso? O que acabou de acontecer? Eu não sei nem com o que tá acontecendo, eu caí na piscina do nada e tá mó frio! Hã? Casquinha? Oi, mas ela não tinha virado uma pelúcia? Casquinha? Pause! Quase, ele descobriu o meu secreto! Vai, Cassinho, vambora! Ele tá achando que você é de pelúcia, tá lá em cima! Eu já tenho outra ideia pra você, vamo lá! Oh, isso, cara, é difícil, véi! Dá pause nele e desliga todinho! Vem, tem que sair arrastando! Vamo lá, gente! Eu tenho outra ideia pra ele, essa vai ser legal! Sobe aí, sobe aí! Oh, vai andando, vai andando, cara, você vai cair! Pera aí, pera aí! O que que tá acontecendo? Eu tava andando com casquinha, agora eu vim parar numa esteira! Ah, muito mais, eu tava andando por ali procurando meu pai, eu caio na piscina, aí o casquinha parece do nada, eu vim parar na esteira! Ah, pelo menos eu vou treinar um pouquinho as pernas, né? Pera, esse não é meu foco! Meu foco é achar... achar meu pai! Ah, papai, eu sou muito bom com esse controle do pause! Eu te achei! Que tem isso? Lucas! É o controle da televisão da sua mãe, olha como é, será que ela jogou lá de cima? Pera aí, ele... Aqui, tá faltando uns botões, botão... O que acontece se eu clicar nesse pause? Não, não! Pera aí! Então... Então era você esse tempo todo! É, agora eu vou fazer a minha vingança, hein? Você não me jogou na piscina? Agora é a sua... Olha, tem até um pesourinho ali, olha, tem até um pesouro ali! Ah! Põe! Ah! Gelada! Pera aí! É, tem um pesouro ali! Ah! O controle parou na mão! Ô, louco, o que é aquilo lá? Nada de play! Sai! Sai! Ah! Volta aqui! Ah! Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Play!